Fala galera, tudo certo? Eu vi que algumas pessoas têm dúvidas sobre a revisão de 500km da Interceptor 650 quanto ao que é feito, se dá alguma diferença e quanto custa. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Lembrando que eu fiz a revisão na concessionária de Porto Alegre e pra quem tem a moto e tem o manual da moto e se tu realmente tem muita dúvida sobre o que é feito nas revisões dá uma olhada no manual que ali tem especificado tudo o que é feito em cada revisão de cada quilometragem, beleza? Bom, eu vou listar então aqui o que é feito na revisão de 500km lembrando que eu peguei essas informações do manual eu não fiquei do lado do mecânico eu não acompanhei ele fazendo o checklist de fato, né? Então segue aí os itens. Beleza! Esses foram os itens então que teoricamente são revisados trocados ou feito limpeza, né? O custo na concessionária de Porto Alegre foi de 665,67 eu não sei se todas as motos são lavadas eu perguntei pra ele se ele ia lavar a minha moto ele disse que sim e eu pedi pra ele não passar nada de produto nela de cera, de nada no cromado depois eu ia fazer um tratamento nela então não foi feito nada somente a lavagem mesmo e também na relação eu pedi que eles não passassem nenhum produto porque o produto deles é de baixa qualidade e eu costumo usar ou o Mobil ou o Motul C4, né? então também não foi lubrificada corrente de acordo com o meu pedido, né? Não tive nenhum problema com a moto 500km acredito eu que seja muito pouco pra ter algum problema com a moto, né? se tivesse eu ia ficar completamente frustrado mas não tive nenhum problema eu sei que algumas pessoas nessa quilometragem tiveram problema mas no meu caso eu não tive e outra dúvida que as pessoas têm também é sobre se dá alguma diferença na moto se a gente nota alguma diferença nessa revisão de 500km, né? no meu caso eu não senti diferença nenhuma não sei se é porque eu tava me adaptando com a moto ou se porque realmente é uma quilometragem muito baixa pra dar alguma diferença então não, não deu nenhuma diferença talvez na revisão de 5000km dê pra notar alguma diferença sei lá, no câmbio por troca de óleo, né? o óleo já passou algum tempo ou barulho de válvula que é feita a regulagem de válvula inspeção das folgas, né? mas na de 500 não deu diferença nenhuma assim, o óleo eu vou optar por trocar de 5000km eu sei que o manual diz 10 mas isso é uma questão pessoal cada um escolhe se tem gente que quer botar com 10, com 15 cada um faz como preferir eu vou fazer com o cinto e é isso aí beleza? então se esse vídeo te ajudou de alguma forma tirou tua dúvida se tu gostou desse vídeo deixa um gostei se tu tiver qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou responder ou dependendo da tua dúvida eu até faço um vídeo beleza? então é isso e até o próximo vídeo valeu!